Bem-vindo ao canal. Este caso aconteceu em uma praia da Austrália no ano de 1965. Um morador teve uma surpresa ao caminhar no final da tarde à beira-mar. Vem comigo, assista até o final a este vídeo inédito que só este canal traz para você. Indique um amigo ou conhecido que seja louco por ufologia como nós, compartilhe e divulgue o vídeo. Muito obrigado. Em 1965, no dia 15 de julho, um morador da praia de Vaucluse, que está localizada na Austrália, esta praia faz parte do subúrbio de Sydney. Dennis Crowell, um técnico em aeronáutica que já tinha trabalhado em várias empresas inglesas, estava esperando a melhora do tempo, pois tinha acabado de chover e provavelmente viria outra tempestade, já que o céu ainda estava cheio de nuvens, bem nublado, com ventos fortes e o mar muito agitado. Dennis, aproveitando este intervalo da chuva, foi fazer a sua caminhada pela praia. Era próximo das 17 horas, ou seja, final da tarde. Dennis já tinha se afastado um pouco da sua residência e quando estava a certa distância, ele viu à sua frente algo brilhando, que lhe chamou a atenção. Ele olhou, era um objeto com formato de disco. Conforme ele se aproximou, não acreditou. Era um OVNI, com formato clássico de disco voador, pousado na praia. O OVNI estava apoiado em um tripé ou trem de pouso. Dennis foi se aproximando e calculou que o OVNI tinha um diâmetro perto de 6 metros e meio. Era cinza opaco, fosco, as bordas tinham uma cor azul esverdeada e no topo havia uma cúpula transparente. O OVNI estava totalmente parado e silencioso. Dennis chegou ainda mais perto, cerca de 18 metros do OVNI, quando começou a ouvir um som de compressor de ar. O OVNI então levantou o voo e em 10 segundos já não era mais visto. Dennis teve sorte e azar ao mesmo tempo. Sorte por ter sido testemunha ocular de algo tão espetacular e incomum e azar por estar sozinho neste momento, a não ser pelos cães que estavam latindo, mas que pararam assim que o OVNI levantou o voo. Dennis foi para sua casa e escreveu tudo o que presenciou como se estivesse preenchendo um relatório. Depois divulgou a história que virou notícia. Um geólogo foi ao local e fez uma série de análises e afirmou que algo ou alguma coisa pousou ali. Inclusive disse que a vegetação próxima já estava morrendo. O avistamento ganhou publicidade. A Força Aérea Real Australiana foi ao local a inspecionar e deu uma declaração pública estranha, dizendo que as marcas eram de um tornado ou ciclone, o que foi rejeitado por Dennis. Depois, nenhum outro órgão civil, militar ou público voltou ao local ou deu qualquer explicação sobre o avistamento. Dennis nunca mudou uma vírgula do que ele presenciou naquela tarde chuvosa na praia de Vaucluse. O caso entrou para a casuística ufológica da Austrália e Mundial. Já sabe, né, que eu vou te perguntar. Duvido que conheci este caso. Gostou? Deixe um comentário, encha de likes e obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu.